Hoje eu venho compartilhar com vocês como eu organizo a minha dispensa. Bom, então vamos lá. Eu sempre, primeiro, eu desocupo todo o armário, dou uma limpada nele e tiro tudinho que tem dentro. Então aqui estão todas as coisas que estavam nesse armário aqui. Então imagina isso tudo, se não for organizado, fica muito bagunçado. Então o que eu fiz? Eu comprei essas cestinhas aqui, ó, pra facilitar. Isso aqui é muito barato, eu comprei na loja Action, mas acha em qualquer lojinha no Brasil aí, essas de 299, 199, porque isso aqui é um cestinho de plástico, simplesinho. Então o que eu vou fazer? Separar todas as coisas pra depois colocar aqui dentro. E eu vou separando mais ou menos por itens. Tipo, coisas de festinha, coisas de festa, de bolo, essas coisas, eu coloco tudo em um cestinho. Coisas que são bem miúdas, eu gosto de deixar ainda dentro de uma outra, fechada. Assim. Então ficou tudo assim, nas caixinhas, né? Mais separado, gelatina, sopas e caldos, café, chá, cappuccino. Como tem bastante de cappuccino, então aqui tem mais café e cappuccino. Aqui ficou coisas de fazer bolo, aqui decorações de bolo. Então ali dentro ficou desse jeito assim. Coisa de dispensa não tem como ficar perfeito, mas pelo menos ficou organizadinho e dá pra escolher melhor as coisas, né? Quando eu precisar de alguma coisa, eu vou saber melhor onde elas estão. Eu tenho outra dispensa, que ficam mais coisas, que são coisas que eu não uso tão frequente, então fica lá no outro campo. Eu vou mostrar também pra vocês. Então aqui nesse cômodo, bem pequenininho, aqui é lavanderia e é também, tem uma ducha aqui dentro. E também tem esse armário aqui, que é onde ficam... Mais coisas... Mais coisas... Eu também organizo em cestinha algumas coisas, outras não, porque são coisas grandes, que não cabem no cesto. Então, como vocês podem ver, também está um pouco bagunçadinho. Eu vou organizar e vou mostrar pra vocês o resultado de tudo. Então, a minha dispensa é só aqui e o armário ali da cozinha. Então, vamos lá. Então, ficou assim, pessoal, ó. Não tem muito espaço aqui pra mostrar pra vocês, mas algumas cestinhas com produto, ficou mais ou menos separado. Ficou assim. Lá em cima, sim. Então, tem pouco espaço, mas deu pra organizar bem. Bom, é assim que eu organizo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistir. Um beijo. Bye!